Bom galera, eu tenho aqui um casal de calopsita, é um casal de dois anos do meu parceiro Thiago, tá pessoal? E a primeira postura deles, e já na primeira postura um filhote de alguns dias, tá? Tem um filhote que já tá bem esperto, saiu do mim e tá testado Então tá isso aqui, um negócio de pássaro, abraço a todos, valeu